Música Pois é, a nossa filha é a Paula, Paula Mariana de Andrade, ela tem 30 anos. Ela nasceu no domingo à tarde, né? Aí estou lá, com o marido lá no quarto e de repente chega um médico na porta, assim, me chama lá da porta. Da porta do quarto ele me chamou. Você nem viu ele, né? Me chamou, peguei e foi lá. Daí ele foi me contar como que era, que era a Paula, o jeito que estava, né? Daí eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia o que era. Aí ele falou assim, não usou a palavra síndrome de W, falou que ela era um boróide. Música Aí ele falou assim, não usou a palavra síndrome de W, falou que ela era um boróide. E eu fiquei louco. O que é isso, né? O que é isso? Como que é isso? Que jeito que é? Como que ela era? Eu imaginei mil coisas na cabeça, sabe? De que jeito que ela era, assim, parece que sei que ela tem um monstrim, que eu não conhecia, não sabia nada. Quando eu falava um boróide, essa palavra é pesada, né? Daí, bom, aí ele foi me contar, eu falei, não, ela pode ter problema a vida inteira, ela pode ser dependente de vocês a vida inteira, de repente a alma vai andar, de repente, eu não sei o que falar certinho, mas é normal ela não é. E pode, o que vai acontecer, o que vai acontecer, eu não sei, a vida vai te falar. Se eu chorava, se eu ia lá contar com o marido, se eu ficava lá de fora. Zandei a chorar e... Bom, foi uma noite terrível essa noite. Não foi brincadeira. Assim, aí, depois, no outro dia de manhã, quando eu fui lá para os oito e meia, na hora de dar uma exame, eu disse, tem uma paula lá no quarto. E eu, foi brincadeira, eu estava com medo de olhar, eu estava com medo. E eu falei, gente, pensei comigo, pensei, não vai ser fácil, né? Foi o mal que eu vi. Aí, mudou tudo. Mudou tudo. Era nada aquilo que eu imaginei. Daí, a Mariana, nossa, pegou ela assim, já encostei o rostinho no rostinho dela, o rostinho dela no meu rostinho, eu senti assim, ela... Ah, mudou tudo. Ah, não, aí o médico contou para a Marilda, antes de levar ela. É. Eu fui lá no quarto de manhã e contou para ela. E ela não ficou constável que nem eu, não. E assim, a gente tem os filhos, e esse carinho, o mais carinhoso dos três que eu tenho, é a paula comigo. Isso aí. Tá? É, mas eu acho que o que aconteceu foi ela que foi conquistar a gente. Não é que a gente foi conquistando ela, não. Então, aí, logo que começou a sorrir, e aquele jeito carinhoso, e ela ia ver conquistando. Então, aquilo que era muito estranho para a gente, o filho mongoloide, né? Que naquela época era chamado assim. Então, para a gente, era um filho comum. Sabe? Eu falo comum, porque... É um filho. Não tem que ser normal, não. É um filho, é um filho amado, um filho querido. Sim, exige, gastou, sim, muita atenção da gente, e dinheiro, e tudo. Foi. Mas, é que ela desenvolveu igual aos outros, né? Então, dentro dos limites dela, das dificuldades dela, ela foi desenvolvendo. Eu sou a Malu, professora de dança da Paula Mariani. A Paula faz aula comigo desde os seis anos de idade. O desenvolvimento da Paula é bem progressivo. Com o tempo, eu acho que a dança, para ela, é muito importante, porque eu estou mexendo com o emocional dela. E é uma coisa, quando ela está dançando, ela se revela. Ela demonstra todo o sentimento que ela tem. E é uma coisa, quando ela está dançando, ela está dançando, ela está dançando, ela está dançando. E é uma coisa, quando ela está dançando, ela está dançando, ela está dançando.